Mas os dois cantam muito bem, um é maestro compositor, o outro é compositor de vários sucessos. Ô Manel, solta um trechinho aí pra galera. Diz pra mim se é verdade que eu ouvi o que dizem por aí. Olha aí, ó. Olha aí pra surpresa de vocês, olha aí, ó. Cê também jogou no pé de emprego pro outro e eles mandam cantar. Se acabou, não sei, eu quero duvidar. Olhando nos meus olhos sempre me dizia que seu amor por mim nunca se acabaria. Mas se um dia fosse acabar, iria me avisar. E agora sou eu, com medo de mim, tão perto do fim. Acabou, mas quem diria, e agora sou eu. Em frente ao espelho, olhos tristes vermelhos. O que fez foi covardia. Diz pra mim se é verdade o que eu ouvi. O que dizem por aí, eu não posso acreditar. Diz também se jogou fora tudo o que eu te dei. Se acabou, não sei, eu quero duvidar. Olhando nos meus olhos sempre me dizia que seu amor por mim nunca se acabaria. Mas se um dia fosse acabar, iria me avisar. E agora sou eu, com medo de mim, tão perto do fim. Acabou, mas quem diria. E agora sou eu, com medo de mim, tão perto do fim. Acabou, mas quem diria. Em frente ao espelho, olhos tristes vermelhos. O que fez foi covardia.